E aí galera, e daí? Beleza? Já viram o vídeo da ponte? Hoje segunda-feira, 14 de maio, se eu não estiver enganado. Eu devolvi a data bem ali certo, que eu não tenho certeza que data que é. Estamos passando aqui, daqui a pouco chegamos na cidade. Só mostrar mais um pedacinho pra vocês verem, sabe? Essa parte aqui que é bonita. Tem bastante artesanato aí. Vazinho de flor pra vender. Muito antigo os lugares aqui. Essas construções aí são seculares. Um lugar bastante movimentado, um lugar turístico. Muito carro passando. E eu tô gostando, viu? Muito bonito. Olhando aí pra vocês verem a beleza dessa arquitetura medieval. Olha só. Quero pedir aí pro pessoal aí, os amigos, os companheiros que ficam acompanhando a gente no YouTube. Eu sei que é um pouco chato isso aí, mas gente, para de falar que esse negócio eu tô com saudade do Brasil. Saudade do vídeo do Brasil. Que quando eu gravava aí era melhor. Mudou. Eu mudei. E se eu ficar velho, eu ficar aí no Brasil fazendo vídeo não vai ajudar a minha... O meu futuro. Então, tem gente que tá o tempo todo falando no YouTube. É, porque quando você tava aqui era melhor... Mas melhor pra quem? Isso que eu queria saber. Melhor pra quem? Pra mim aqui tá melhor. Outra coisa, faz seis meses que eu saí do Brasil. É impossível você sentir saudade, dar um passo tão longo, uma viagem tão grande, fazer um upgrade tão grande na vida. Pra em seis meses já tá chorando voltar? Não, calma. O futuro a Deus pertence. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a frente. Mas nossa, rapaziada, eu acabei de chegar. Faz seis meses que eu acabei de chegar. Já tem gente que perguntou se eu tô com saudade da cidade, se eu tô com saudade do caminhão, se eu tô com saudade do Brasil. Acabei de chegar, gente. É umas férias. Praticamente é umas férias. Tem seis meses que eu saí daí. Já tem gente que volta pro Brasil. Mas é troco de quem, gente? Se aqui é melhor pra mim, a princípio aqui tá melhor pra mim, pô. Eu tenho que pensar no meu futuro. Na minha vida. Eu tenho que viver. Aí eu só trabalhava, só me matava. Era legal ver os vídeos já aí no Brasil. Ótimo, legal. Mas, pô. E o meu lado, como é que fica? A minha vida, como é que fica? Como é que eu vou... Meu futuro. Quando eu tiver aí com 60, 70 anos, aí eu quero ver se alguém vai dizer, não, eu já falei isso em vídeo anterior, hein. Quero ver se alguém vai falar, eu lá com 80 anos, só com o urubu, o gente vai falar, já eu vim fazer vídeo aqui no Brasil. Eu tenho que ver do meu lado, galera. Eu tenho que ver do meu lado. Porque é aquilo que eu sempre falo. Tenho saudade, sim, dos amigos. Tenho saudade das pessoas que me acompanhavam aí, que eu podia conhecer nas cidades. As pessoas que eu conheci. E isso, sim, dá saudade. Mas, é... Aquilo ali, pra mim, pra quem via pelo vídeo, era uma coisa. Agora, pra gente que tava vivendo aquilo ali, é diferente. Vocês, simplesmente, vocês viam o vídeo. Não vi. Olha os caminhãozão Renault ali, viram? Olha, bonito, rapaz. Não tava ali, não. Volta lá, volta lá, pra vocês verem lá. Dá um pause lá, olha. Que bonito, né? Então, gente, aquilo ali que vocês viram, eram vídeos. Era uma realidade minha, mas ninguém sentia isso. Uma carreta aí, um gata, deve ser daquele Renault lá, hein? Então, era uma realidade minha. Ninguém... O pessoal só via os vídeos. Ou seja, via a parte bonita da situação. Mas não sabia o quanto eu ganhava, o quanto eu gastava, o quanto eu estava cansado. O quanto eu quase não dormia, os finais de semana que eu trabalhava, os desafios que tinha que aguentar, etc, etc, etc. Então, é muito relativo. É legal falar, ah, Jair, mas era legal, era bacana. Ótimo, sei que era. Mas era bacana pra quem? É isso que eu quero dizer, galera. Era bacana pra quem? Tem que subir esse meu lá também. Valeu, galerinha. Até depois, aí. Depois eu continuo filmando aí. Vamos pra frente, hein? Travando o trânsito aqui, galera. Muito bonito. Olha só. Olha só. O grupo em lista. Oh. Esqueceu morar uns ali, é isso? Eu tô ali em dois. Deixa eu ver aqui, tá só. Maravilhoso lugar, né? Do lado direito Aqui tá o lago, hein? Tô posteando o lago aqui Vou achar um lugar mais tranquilo pra parar Olha, como as pessoas andam totalmente despreocupadas Com o trânsito O ciclismo Porque é respeitado Vamos descer aqui, galera Pra ver se eu chego no lago Que é lá pra trás Tinha muita gente E tava ruim de ficar por lá Vamos tentar procurar um canto aí Olha as mansões aí As casas É chique, hein? Muito legal aqui Ele meio confidenciado Vamos ver aqui Vamos ver Eu prefiro te achar um lugar aqui pra lá esparar Vamos achar Valeu, galerinha Até depois Valeu, galerinha Encerrando o vídeo aqui Depois eu formo pra vocês aí Vamos lá no ar Galera Olha só a visão que o meu amigo tem aqui na cruzadeira Já almoçamos Já almoçamos E foi aquele barco da montanha Já faço mensagem pra ele aqui Não pode me botar aqui O que é que é É muito tipo pra animais O tamanho daquele barco lá Vamos ali Estamos na casa dele Olha o barco do rapaio Olha só Olha só Olha aquelas coisas que tem E aí Teleport Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.